Olá pessoal, já saiu de uma antena, depois fui lá no cadarinho, só com uma gelatinha de morango. Comprei quatro peças lá no canto, numa antena. Um bebezão de sacolinha do lixinho, acho que foi o dificuldade. Um bebezão de sacolinha. Estava tudo em dólar, só roupa de criança aqui não. Eu tenho que ter ditado, não sei porquê, não sei alguma coisa ali. Na frente tem mais um carro ali, vamos ver o que está acontecendo. E é isso, gente. Aí comprei duas tiaras fofas lá no Figueiras. Aí não posso entrar lá, gente. Aí a tiara xadrez, que eu amo. Depois eu trouxe o vídeo de compras, vou mostrar para vocês. Comprei um do bazar. Comprei três vestidinhos, não, uma bermuda, dois vestidos e... E... Hummm... Uma fama dos outros olhos. Acho que é isso. Eu fico de olhos. Quero que é isso. Vou te ver. Quero que é isso. Quero que é isso. Quero que é isso que tem dentro do bazar. Quero que é isso. Quero que é isso. Quero que é esse quarto dos outros tais. Quero que é isso, é possível. E isso que está com o bazar. Não consigo ver? Não sei o que está rolando. Alguma coisa não me condamina. Se o tipo de bairro não tem muitos condaminos não, porque eu quero só esse aqui no osso. Eu vou passar a sua modelo. Eu não sei o que está rolando. Eu estou aqui para dormir. Como que é isso? Olha! E sábado. Um hospital que ficou assim. E agora vamos ver. Amanhã aqui tem uma taxa. Acho que o hospital já mandou no estado do exame. Estou até com medo lá. Para chegar lá. Estou passando no estado do exame. Olha os botões. Tem que ver se vai chover. Vai querer ligar para o meu chat ali. Não sei se eu vou animar. Mas acho que provavelmente não vai ter a minha carona. Mas acho que provavelmente não vai ter a minha carona. O hospital. Então, eu fico cansada. Vamos passar a sessambografia e inventaram esses exames. Eles estão na última hora. É que o meu exame já está... Estava sendo desatorizando. Estava esperando de novo. Estava esperando de novo. Na extinção. Não sei se é poluição. Não sei se é policial. Não sei se é policial. Não sei se é policial mesmo. Tchau. Chegamos por aqui. Beijos. Tchau.